Estou muito feliz por ter ganhado esse prêmio Dia dos Pais. Presentão, hein? Presente bom, é. Muito bom. Faz tempo já que eu compro, é. É muito bom ganhar, sim. Estou muito feliz, é. Boa hora. Ah, sempre ajuda, né? Talvez comprar um altinho novo. Boa grana, sim. Boa grana. Quem ainda não comprou, por favor, comprar. Pode ser o próximo ganhador aí. Fiquei muito feliz por ter vendido o prêmio do Bracini Buu. Quem quiser adquirir um TRILEGAL, cheque na barbeira do Ingo, que é bem quente, viu? TRILEGAL, CHE, ZINI BUU!